E aqui galerinha, já tá ficando no grau, já tá pintadinho com batida de pedra, eu só vou dar um banho nele de preto fosco depois, pra proteger, aqui vai ser amarelo luminoso, aqui é um motor de over do largo, pneu largo, overboard, e eu já tô com outro, esse aqui Dereck já disse, esse não vai vender, eu digo tá certo, meu filho, mas eu já tô com outro aqui ó, já comecei a desmontar esse over, esse é grande, pneuzão, já vou fabricar esse também, esse vai ser pra vender, arranquei as tampas, arranquei placa, tirei tudo, deixar prontinho, vou fazer um parecido com esse, entendeu? Esse vai ser pra vender. Não quer outra vida agora, rapaz, já botou o freio, e ele tá só no piloto automático, eita, e aí pai, se precisar parar, como é que faz? Desativa o piloto, aí, aê garoto, vai lá, chama, vamos cortar esse cinto daqui a pouco, não deu nem, confiante, já tô na segunda marcha, na terceira não dá pra brincar aqui não, só até a segunda marcha mesmo, É muita rapidez, rapaz, e aí se botar o cano de PVC dá pra fazer drift, a bicha tem potência, fica top, aqui ó, tirou, Encaixou, fica verde, encaixou, fica vermelho, é assim, vou montar aqui o fundo dele pra vocês verem, no máximo, aí é muito rápido, aí eu boto na segunda marcha aqui, ó, na primeira, ele chega a 10km, E aí na segunda marcha, é mais maneiro, chega a 25km por hora, pra um carrinho, um triciclo, tá bom, o patinete é mais violento nessa velocidade, mas você disser, meu filho, não coloque na terceira marcha, Ah, menino, ele vai querer saber o porquê, e aí vai chamar na grana, né, então já diga aí, deixe na segunda, meu filho, ele já sabe, se correr, já viu, né, Nós vamos aqui, vai, 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 ele, agora tem espaço mesmo, a pracinha é top, E aí, deixa, tá, fugueitado, E aí, deixa, tá, fugueitado,